oi galera quem acompanhou aqui no canal pelegrim sabe que a gente tá fazendo uma reforma aqui nessa casa de rolinho aí que aconteceu deparei que essa removendo essa porta batente ó é uma fissura ali pessoal a fissura aí que que eu dei aqui ó vou colocar duas colunas duas coluninhas um aqui e um aqui na porta vou fazer duas colunas na porta e uma viga em cima pra mim poder sustentar aquela aquela paleta em cima que tá trincando beleza então tá aí aí que eu fiz procurei a baldrama aqui embaixo a baldrama da casa fiz um furo ali com martelete furei e enfinhei essa ferrada dentro uns 8 ou 10 centímetros lá dentro ó tá enfincado lá dentro duas ferraginhas de 10 por 7 vou fazer a coluninha de 15 15 por 10 na largura do tijolinho ó tá vendo ó a meia tem trinca ali ó ali tem trinca aí a gente vai fazer uma viga aqui em cima essas colunas aí ó as duas colunas aqui ó fazer a viga ali em cima ali ó a viguinha pra travar aquela parte de cima lá que tá desabando a ferradinha tá aqui ó e vai usar ali na viga beleza ó para resolver esse problema aqui ó essa trinca que tá dando aqui e trinca que tá dando a viga então vamos fazer isso aí pessoal tá dá de feia se você tiver um fissura em cima da porta se quiser fazer uma coluninha abre aí ó faz uma coluninha de um lado coluninha do outro faz uma viguinha em cima aí essas duas colunas com essa viga vai travar aquela aquela paleta lá em cima ó beleza vamos dar uma olhada aqui no resumo da obra aqui ó aqui a gente tá abrindo essa parede aí ó aquela viga a gente não pode roubar né que a sustentação da lá que a gente tá abrindo essa parede aqui do quarto ó aqui é o quarto meio que a gente vai levar esse esse quarto aqui ó ó a gente vai ver esse banheiro aqui tá vendo tá quebrando essa parede aqui e essa aqui ó ó a gente vai fazer a coluna aqui dentro ó pegar baldrama ali vai fazer baldrama aqui vai derrubar esse muro aqui ó a gente vai derrubar esse muro pra fazer uma parede nova a gente vai trazer a casa aqui ó vai trazer até em cima do muro aqui ó esse quarto e aquele banheiro lá o reboco a gente tá tirando todos que tá ruim demais beleza então tá aí ó tá descascando toda a casa pra poder fazer esse serviço aí quem acompanha aí no canal aí tá vendo aí onde eu falei ali ó que eu abri aqui ó ó que vocês não conseguem ver se eu consigo dar um zoom aqui ó ó tá trincando ali ó essa parede que tá querendo desabar aquela parte ali também trincou ó trincou ali e trincou aqui ó então vou fazer essas duas colunas aqui ó essa e essa e viga ali para resolver esse problema beleza então tá aí ó passar isso aí para vocês hoje hoje não é dica é um acaba se tornando uma dica né porque é a vez você tá com problema aí de fissura em cima da sua porta aí ó você fazer duas coluninhas coluninha de 15 cm ferraginha de 516 estivadinha fura a viga baldrame preciso colocar eles colocar aí pão de nada só por ali aqui ó na coluninha faz um uma viguinha em cima seu problema vai resolver beleza então tá aí hoje é isso aí não esqueça de deixar o like até o próximo vídeo tchau